Obrigada. 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 0 0 is the price you will get 20% off to this sari after discount the price will be 5 2 0 0 5 2 0 0 next i'll be showing this beautiful matka in si green color okay same price and not and not the same price 5 8 0 0 is the price you will get 20% off after discount the price will be 4 6 4 0 4 6 4 0 is the price a beautiful si green color sari kuch bhi nahi ye plain sari hai mere sari mein boota hai is sari mein kuch nahi yeh just a plain one aachel mein kam dikhega yeh aachel portion dikha denge closely very intricately open okay ek dem yeh pattern jase you know tribal pattern jase dikhta hai so yes this is the weaving this is the back portion of the weaving see aachel portion border jo aega aise he and this is the sari in royal and in si green color baha te sundar eek color hai very pretty okay this is the sari okay this is the sari this is the blouse picture how its cap price four six four zero after discount four six four zero after discount for six four zero after discount وget design ka auric color mein dikhaungi abhi about me do you abhi abhi dikhaya uska hi auric color comemi nei aih matlab color option check it yeah a color option here a blouse piece this is the blouse piece ok yes I got blouse piece yeah archiportion your color use kia and care have a jute color here this is basically a jute color ticket and just see the color of the sari it's a beautiful one very hard to explain you look he walled I don't take to wallet at a blueish green right very blueish green kind of a color very nice very modern ok very my kind I mean you can say it's a my kind of sari because I prefer this is the sari this is the sari archiportion blouse piece I have shown first the price to I got four five eight zero zero twenty percent off mil jaga ho jane ke baad four six four zero four six four zero is a price uh agar book karna chahoghe to bu uh screenshot leke bhej dena hai help line number okay next same same concept ka dousra or a color who a key design ka t-4 color mein dikhaungi aaj ye last option hai wow I love the color very nice is ka jo price aega five eight zero zero again after discount the price will be four six four zero four six four zero ya aajaga blouse piece this is a blouse piece ya archiportion isme black color ka use hua hai ye archip mein jo weaving dekh raha hai ye black color se kiya hua hai and I would love to show you the color it's very matlab ek reddish maroon color maroonish red kind of a color it is mixture of red and maroon and yes ek part mein dikha dheta hai single part mein iska weaving dekhiye sari ka bauthi aachha quality ka sari hai kabhi matlab pehnao ge toh iska ek look hai joh very luxurious eek look hai okay next sari next design same price four six four zero four six four zero after discount next chai shari ta dha khaba chita arwakta design wow it are monday thakse boota chika chai it at the onyak boota pehna cha tomra boota noxia toh different it's a achol ta dha khaba I would love to start with the archiportion iska price cho aega six five zero zero you will get twenty percent off after discount the price will be five two zero zero five two zero zero ye joh kaam kiya hua hai golden zari se kiya hua hai this is the archel portion all over the archel you will find this ashrafi oval boota oval and yaha peh stripe karke aise create kia gaya hai wo bhi anti copper zari se anti golden zari se hi create kia gaya hai and this is the sari boota dekhiye ek aisa boota melega ek ashrafi very mehendi dark mehendi color very dark mehendi color okay very nice earthen tone you can say earthen tone you can say earthen tone you can say earthen tone definitely but what you can see if you don't know what you can see but I can see this definitely darker shade of mehendi green so yes this is the color very nice and this border will get water the archel portion mehne dikha diya blouse piece bhi dikha deyte hai running meh blouse piece aega blouse piece running meh aa jayega thik hai this is the sari iska price five two zero zero after discount faulta act a minute five two double zero yyee or ek design hai dhekhiye yeh tishu hai yeh tishu hai itis meh striype a jiayega poora dhekhiye thora sa different concept ka sari hai pil color hai joh border eye gah wohh bhoot broad border meh eye ka tissue weaving mee meh au middle ka joh portion hai wo grish very whitish kind of a gray it is que os dois vídeos podem mostrar nas partes do meio portions e uma estrela em umось de águia Ok, que isso é a sua linha Não, não estou direito, aqui 2 cor centinais 2ρώs de águia de águia e 1 do céu 1 barriga de águia, e este causa por um pouco de águia de águia de águia de águia de águia de águiaê e este pode vir ao lado de águia de águia de águia de águia de águia de águia A este punishment não está dirigindo, não está na parte de águia e a tíshu weaving a pôr díkhega e tíshu ví hai single border me díkhaen gê single me díkhaen gê e mei blouse ke saad bóhut acha jah raha hi lovely rate khadi linen jamdani sharita peachy shundur priyanka de ma'am thank you very much earth color ash cream ash cream ash cream ok english color right english color aapka saari ka naam kya hai anuradha sengupta ma'am anuradha ma'am aami ji shari taa pura roi chhi shari taa matka roi chhi joh sari mei dikhha rehi hu yeh tíshu hai joh sari mei dikhha rehi hu yeh tíshu hai joh mei pen rukhi hu woh matka hai ok it's also my kind of a saari shamima chaswim ma'am hai amra shakulehi botha hai kotha hona kotha simple dekhte saari kinto gorge sirukum shari pote pochun dho kori achya jhegul aami dakhachhi shakulehi shudhu maathro online available eeggul ari others option tumra pozishthanne aashle page aave thikha chha ehi color glow tumra page aave kiintto ekhane booking hoye gaale otaakta bapart thakke ho johna aami boli na risk nije karen dhukhahe 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 ee tumonji maa dhakhhalo ee tumonji maa boli lho ee tumonji maa boli lho ee lha aam naa irakumanekar kaunpplain thakke ae johna aami boli ee chhe jhegul aikkhane dhukhahe ee gul aikkhane sold out hoye gaale aare power ee tut ee tumonji maa 4640 4640, same price Iska blouse bhi same Aachal Aachal johai Vaisa hi blouse mil jayega Ismei bhi panel karke 2 color aap logo ko mil jayega Ye blouse piece hai This is the saree Ok Next saree joh dikhayenge Voh hai ye Firsse matka 5800 5800 is the price This is also Mute color You can say Pasteur shit ka ek color hai Haan ardan brown Ardan grey You can say Ardan grey Iska joh price hai 5800 5800 20% off mil jayega Off ho jane ke baad 4640 Price Me aap logo ko mil jayega Firsse jase ki bataya ki Single color matka Hai ye Par ismei Voh jo sari mei Dikhahi pehle episode mei Usmei koi border nahi ta Koi Aachal nahi ta Par ye sari mei border bhi dikhye ga Aachal bhi dikhye ga Thik hai This is the Aachal portion This is the border portion Ani ya aajayega sari Okay Aachke ken tu Fortunately Amma blouse ta shat shari ta Shari ta Pishon bhaal ho jatse Karan jihetwe takta Gray type of color It's to Olivish Gray kind of a color It is the blouse I'm talking about The one I'm wearing To Iske saath Ye har color Bohut match ho jara Aachha So anyway This is the Aachal portion Blouse piece Jo aayega Woh hai running mei And this is the Sari Okay 4640 4640 Is the price Iske baad Dikhayenge Aurek magenta color Ke sari Magenta pink Color ka sari Yeh bhi matka hai Par haan Half and half This is basically Half and half sari Yeh magenta pink Ka aajayega Aachal portion And this is Royal blue Again Yeh sari ke saath Jho border Aap loge Dikhega Voh bhout Sleek border Hai Dekhiye Sleek border Ke saath Aayega Okay Royal blue Par half portion Yeh magenta pink Me mil jaya Yeh Sleek portion Me aayega Yeh portion Jho magenta pink Color hai Yeh pleat Portion Me aayega Or Aachal Portion Me aayega Nahi Toh Blouse piece Bhi same Hai Blouse piece Same Nahi Blouse piece Me stripe Magenta Pinky Hai Par Uske Oopar Yeh royal Blue Se Stripe Create Kiya Gya Hai Thikhi Aap Portion Of The Sari Will Look Like This Thikhi Iska Price 5800 5800 You will Get 20% Off After Discount The Price 4640 4640 Next Sari Chai Ka Wo Hai Yeh Wow Mastard Color Sari Mastard Color Mane Nhe Bhoat Dilo Ke Baad Mastard Color Dikha Rhe Rhe H H H H H H H Mera Mom Ka Bhoat Favorite Color Mujhe Bhoat Acha Lagh Hai Phenna Take It So Yes Mastard Color Ka Sari Hai Bhoat Sundar Plain Matka Hai Par Is Me Aachal Aja Aja Border Aja Aja Gha Plain Matlab Bilkul Jis Me Border Aachal Nehi Ata Hai Is Me Donohi Aaga And Is Kese Saat Jho Blouse Milega Woh Hai Ye And The Price Of This Sari Is 4640 After Discount 20% Discount Ho Jane Ke Baad 4640 Is The Price Ok Ye Vih Kya Half And Half Hai Khoi Concept Shari Ta Khi Nip Ta And A Garnet A Maroon A A A Chai Ye A Garnet Colour Ka A A Chet Portion Ye Portion Jo A A Chet Portion Ye Garnet Color Me A Gah Or The Saris That I Am Showing Today Are All Cirque Mark And Hanlum Mark Certified Thak Kha And Garnet Colour Again Thleet Portion Me Garnet Colour A Jai Gah Is Kha Woh Dikha Dho E Parder Is Me Pink Colour Selvage Dikha Gah Thak The Price Of This Saris 5800 We Will Get 20% Off After Discount The Price Will Be 4640 Sorry Ha Blouse Piss Pee Pee Dakhai Louse Piss A Gah 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 Parnet Kee Upar Barul Se Stripe Create Khiya Gah This Is The Sari Ok Hrima Nidha Nidha Shosh Shine Tha Kintu Shreta Khub Mane Mat Finish Chak 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 Subdue Shine Tha Kintu Jhe Thu Silk Mott Kala Tha Khub Bright Ho Jai Dekh Te Vishwun Então, a gente tem um luxurious feel. Além disso, ela se parece muito mais briga. Mas você tem um novo tipo que você sabe. Se você vê um dinheiro que você pode ver. Ela tem um grande rocha. Então, a gente tem um bom. A gente tem um gosto muito bem. Além disso, ela tem um pouco melhor. Se você quer que você goste, você goste de se você. Então. Essa é outra coisa. É muito interessante. I love the saree, I just see the quality, the quality of this is why I am doing it, because the weaving is a little different kind of, it has a tassar feel, okay, and in this saree, this is not a tassar, it is a matka, but if I can see it, it will look at you, so yes, the price of this one is $6500, $6500 is the price, you will get 20% off to this, after discount, the price will be $5200, $5200 is the price, this is a short color of pink, white, and red, pink, white, red, this is a short color of pink, white, and red, pink, white, red, this is the color, just see, this is a short color of pink, this is a short color of pink, this is a short color of pink, this is a type of combination, of white, white pink, there are little purple, pink, in thisUNdja, blank color of pink, here ishte potion, also紅色 from pink, this dark pink pink, anywhere to the white dot blue, if you would speak blue, this pink color of pink, you would see some green pink color, this pink 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 would come, itっちゃ passage, it is a navy pink9, said there too, it is a white pink, a chave potion is make boota de cega e boota de caca ticket and this is the sari price you have six five zero zero twenty percent off o jake as a guy five two zero zero five two zero zero next sari this is a proper maroon color sari this is a proper maroon color sari all over the sari you will find this work done dekhi eek panel kiya hua hai uske an-der joh yee boota joh create kia gaya eek blue se eek pink se yee hai blue or yee hai pink thik hai this is sari yee a chavega border portion naa border data dekhi chau this is the a chave portion this is the a chave portion of the sari eeska joh price aega five two zero zero phone dekhi chave hai five two zero zero blouse piece jo aega yee blouse piece this is the same ok aaa ki likhye chushab bhai waw nice color thank you gori hathya amar bari che power jabe ane kiri akhi question aami toh bolehi deechi maam ee gulho online hi tomra patcho intu ee gulho variation on no color ee color gulho base yate paaro pojishthane all are pure mod ka kamalika basuman all are pure mod ka thik hai chai silk mark tag handloom mark certified maine this saris are all handloom mark and silk mark certified saris thik hai 100% pure mod ka maam maroon saris koo toh ee shari taa ee shari taa ee shari taa ahi shari taa dahkha nahi ui taa maroon na duhde halte taa dahe aru aaghe jay dahkha nahi maroon 4640 after a discount haa self glow arch hai jeta mod ka teqe droop te kya halata aaftaan lupta hai nee wedi ta... etc ian sharkar dum hai magna tam thik bolacha aaah miraj niraj paala archa p p p p p p hojh chhe aeta p p p no eeta ya haan aami jeta pora chi aami jeta porachi p oto ea price hojh chhe oi eeta aafta discount 52002 it's the price of the sari iam wearing Ṣi kya O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A ça era uma imagem. O que é isso? bote parisita costuna to see green are yes short color of see green and the blue I mean this blue destroy blue polarity polarity and genuine loguon a first of March ke pahle book ya ha sari booking kia ha ha us make oi discount nahi mlega thik hai first march te jo bhi sariya dikha rhi ho jn jn sariyo mein mein mention to adhere you ki ye sariyo mein discount mlega us sariyo mein hi discount mlega usko chhodke koji bhi discount koji or sariyo mein nahi mlega thik hai this is the sariy royal i mean this is the archer portion of the sariy royal blue ke under a alka aur ye joh boota hai wo sigreen se create kia gaya hai and this is the joh sariyo ka body ka color hai wo this is basically a short color of sigreen and this royal blue okay and is ka jo blouse space hai dikha dhe ti ho ye blouse space dikha ega is ka jo price is six five double zero you will get twenty percent off after discount the price will be five two double zero five two double zero what a beautiful color it is special and beautiful misty color Eu primeiro colore. Eu estou vendo o colore. Eu vou ver a colore. O colore, você pode ver todas as colores. A colore, eu vou ver a colore. Eu vou ver a colore. Colore. Eu vou ver a colore. Eu vou ver a colore. Você consegue ver se você gostar? Eu falo. Eu já falei um colore. Eu já falei um colore. Eu quero falar sobre isso. eu já tinha que ter feito um pouco de declarar online, mas tudo bem, eu acho que isso aconteceu. Eu falei que os artistas têm falado que ela não tem que fazer alguma coisa, a qual é a qual é a qual é a testação, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, que é que a gente tem que parar. Então, vamos ver as coisas do que estamos fazendo. Então, vamos ver como. Vamos ver como o que estamos fazendo. Vamos ver como o que estamos fazendo. Então, vamos ver. Aqui está a nossa lista. Teste o que está fazendo uma lista, não vamos fazer. Então, estamos fazendo uma coisa muito legal. Então, vamos ver como. Aqui está a nossa lista. Esse é o nosso parte e isso vai vir a sua ruta. E agora, a sua pronta é $5200. 5200 O que é o próximo é isso, é isso, wow I love the color Fichon Shundur Eu queria dizer que Violet, Purple A pequena coisa A pequena coisa é a violeta color A pequena coisa é uma pequena coisa Fichon Shundur A pequena coisa é a beijish Golden color Aachol Aachol, a pequena coisa é que A pequena coisa é a beijish Golden color A pequena coisa é a violeta color A pequena coisa é a peixado Ok, então você gostaria de ver aqui, então vamos ver aqui. Qualquer um valor de 20% de desconto? A gente vê que esse valor de 20% de desconto. Qualquer um valor de 20% de desconto? Qualquer um valor de desconto? O que você tem que fazer com expecting um exemplo que você tem que sei, você tem que dizer de um exemplo, que você tem que entender que você tem que tomar 20% de cada uma pessoa que você tem que tomar. Não sei, isso faz um exemplo de que o máximo de 20% de cada uma pessoa que você tem que tomar. Dê que você tem que assistir a próxima parte, isso é o somente de blma para fazer. Não, isso não está só de ser muitowalkado. mas nos nossos negócios no brilho super fácil isso é. eu tenho um brilho porque eu tenho um brilho a blouse no brilho sim, 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 exatamente oi, blouse no brilho, eu tenho um brilho isso é um brilho eu tenho um brilho a próxima brilho vamos mostrar um brilho a próxima pink color this is a a pure onion pink shade from metallic finishes make our iska archer portion make triangle triangle motif take a got a planty copper zari or a silver zari se kia hua hai take it is me silk mark tag mil jaega 6500 is the price you will get 20% off after discount the price with the five two zero zero five two zero zero is the price of this beautiful sari okay next Wow black our other chocolate would have black to be shown show it our motka the black to be shown hello let them jet black jet abolish a color tie a shit shuturang it a huchu sharita take action isma sona rupa zari doonohi dikhega or iska jomotiv evo thura jamdani ka jomotiv dikhta hai unse inspiration leke create kiya gaya hai dekhiye thura jamdani motive ke tara dikhta hai to yes a anti copper zari melega aur karek silversari go sonar rupa zari doonohi hai this is the archer portion okay this is the archer portion yeh aa jayega blouse please take it is ka price five two zero zero five two zero zero all over sari meh a jayega meche wala portion meh thura sak kama dikhega jasi ki yeh okay five two two zero zero fi aatha dekhiaka já está, ele está na sua blusa! não é que eu estou falando, eu comprei essa mistura, eu vou ver todos os outros eles ainda estão ligados, é que eu vou falar comigo... As a finish of the finish, a finish of the finish is made of olive green. Daker mehendi color. A finish of the finish is a tangerine finish. Tangerine finish is blacker mixture. Short color of tangerine. Tangerine finish is a very pinkish kind of red. Pinkish type of red. Burnt red. Burnt red. Exactly. Burnt red. eu sei que é esse tipo de corrediante, olha quanto vai ser bem como entender olha as bem como é normal a boca é meio á que você usa com a borrinha aí essa é a parte, olha o cano aqui eu sei que é que sei que sei que sei que o cara é que você consegue receber porque você achou sobre isso que consegue achar сознamento online Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 no body can't be seen in the body, no body can't be seen in the body, same design in black color both of them, the blouse can be seen in running matka, 100% matka silk ok, this is the archer portion this is the archer portion, blouse piece running mate, 6500 is the price, you will get 20% off after discount, the price will be 5200, 5200 after discount next metallic golden, metallic golden ok, this is the side, wow metallic golden same design, same design the archer portion, the blouse piece price, 5200, 5200 after 20% discount after 20% discount, 5200 is the price ok, metallic mustard chalo next royal blue next royal blue same design, same design, same design, same color, same color, design, design, which I have seen, the color option is in royal blue, this is the same, 5200 after discount, 6500 is the price, you will get 20% discount, 5200 after discount, this is the love space, archer portion, so on a rupus you will find nothing, ok, plain body next next oh, olives, darkest shade of olives and yes, your this is the star this is the same next pink color bright pink same concept same concept 100% and this blouse piece 6500 price 20% off 5200 this is the last that I am showing okay this is the last that I am showing okay this is the last price 6500 you will get 20% off after discount the price will be 5200 this is the green green color beautiful one okay good good yeah this is the discount this is the discount okay and discount this is the discount and you can see how to okay 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 so so it is the address oh address Amarbari Hindustan Park okay 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 today 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 we will talk about this episode well we will talk about the first episode that I have you will take a look at the episode and you you know how to see how to thank you e aí e aí carnal e aí e aí e aí Mas cada vez que os produtos tem os produtos que são disponíveis, ainda tem uma opção a cada vez que os produtos que vocês têm. Então, a próxima semana que o produto já vai receber, o produto já está disponível no final, que os produtos já estão disponíveis, os produtos já estão disponíveis no site, os produtos já estão disponíveis, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é mais, então, as pessoas estão sendo disponíveis pelo YouTube abaixo desse produto, só que você tem uma clima em que você está fazendo esserolleiro de Cuba. Então, as pessoas estão em 100% do tipo de produção, planted 20% e pam, planted 30%. Então, vamos enviar às 60% do tipo de produto. Temos que chegar em hoje, então. Vamos ter certeza, que o bão... Agora, como você gosta de fazer isso, você está sempre olhando para cada vez mais上. Obrigado, Sr. Young ma'am. Obrigado, Sr. Young ma'am. Dimple model, Shatek Style. Boona, please give me the color option in... What's up, A? Ok, ok. Colour option, você não tem a look ating a dimple. Você não tem a look ating a quantidade de quantidades. Porém, você não tem a look ating a look ating a look. Mas todos os outros colors já estão vendo. desculpa! Eu sou um bom como um sage corinth, ou um maroon, como um color, tudo bem, eu vi a gente ver aqui, como nós estamos assistindo hoje. Mas nós vamos ver aqui. O que é o próximo color? Vai ver um maroon, vai ver como um O que é assim? e aí você pode comprar um e aí você pode comprar um 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 você pode comprar um 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 ele ele um 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 Além disso, eu não sei que você não sabe que você não sabe que você não sabe que você não sabe que você não sabe. E agora eu vou ver com esse episódio. Além disso, você não sabe que você não sabe que você não sabe. Além disso, eu gosto de fazer um bom trabalho. Namaste.